Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Fernanda e no vídeo de hoje eu trouxe uma dica pra vocês pra tirar essas manchas de bolor ou mofo de mochilas ou lancheiras. Eu montei um passo a passo como que eu fiz o processo e agora vocês vão ficar com o vídeo explicando tudo certinho. É uma receita simples, tu vai precisar de água sanitária, que boa ou vex, como cada um chamar. Tu pode colocar, o ideal assim é pra cada litro de água sanitária, 12 colheres de açúcar. Aqui eu coloco 300ml de água sanitária e aí eu coloquei 5 colheres de açúcar. Porque como é uma lancheira, um litro seria muito, então por isso eu coloquei só 300ml. Aí o próximo passo é só mexer bem pra o açúcar desmanchar ali dentro da água sanitária. Aí agora só jogando a mistura por cima de toda a mancha, na lancheira seca mesmo. E aí deixa de molho durante mais ou menos umas 2 horas. Eu deixei mais ou menos esse tempo e conforme foi passando ali de meia em meia hora, eu ia dando uma olhada porque o mofo ele vai sumindo só com a mistura, sem esfregar. Então tu vai dando uma olhada, se caso ainda tiver, tu deixa por mais tempo. Vai depender de cada caso, né, de cada mancha, de como vai estar a sua superfície aí. Olha essa diferença, pessoal. Lembram de como tava totalmente mofado aqui, ó? Olha como ficou. É impressionante. Sai tudinho. Então foi essa dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Curte o vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de cada vídeo que eu soltar aqui no canal. Fiquem agora com o antes e o depois dessa lancheira. Tchau. 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 Tchau.